Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Overblood 2, então começamos a missão aí para invadir o pagoda, começamos aí pela área do Arcano, e chegamos nessa porta aqui, essa porta desgraçada que ela vive, se a gente passar nela, trava o jogo. Não sei porque é permitido passar, mas eu andei procurando uns detonados aí, e não é bem para cá que a gente tem que ir. O que acontece é que a gente tem que chegar na porta trancada que tem aqui mesmo, tem uma porta trancada lá, eu não entendi muito bem como funciona. Deixa eu ver, essa roupa eu vou ficar com ela, ela faz a gente nadar mais rápido, mas não é o que eu ia fazer agora, Ah, o gancho só funciona em lugares específicos, a gente nada rápido por causa dessa roupa que a gente está. Deixa eu ver, deixa eu ver, acho que agora dá para usar o gancho, é, Ah, aqui ó, agora ele mostrou dois pontos que dá para a gente ir, mas eu quero ir para cá, Não, acho que é esquisito, é porque ele nada para baixo. Vira a câmera, câmera de merda, vira, vira. Pronto, a gente vai chegar aqui, droga, é, trancada com cartão. Então aí a gente tem que, tem, acho que é ela que a gente tem que chamar, sei lá. Pronto, agora a gente começou. Deixa eu ver, mesma coisa, eu vou ativar o... Será que dá para ativar? Para ela, uau! Só que o problema é que se eu não estou enganado... Se eu não estou enganado, com... Com... Com ele estava de boa, mas com ela, ela precisa ser stealth. Isso aí vai ser um problema. Ela está com uma bota normal. Aí tem vários tipos de botas. Tem as roupas específicas, isso aqui é tudo para ele. Não sei. Não sei se ela tem alguma que sirva para ela. Então, aí tem aqui, ó. Isso aqui é a roupa do velho. Ah, a roupa dela. Aquela está equipada. Acho que tem que ser assim a aparência. Mas eu não consegui roupa nenhuma nova para ela, então... Tem que estar preparado com as armas. Tá certo. Eu acho que vou ter que ir para ali. Pô, e agora? Tem uma escada aqui? Ou eu sigo aqui, já que eu... Liberei o... Vamos ver se ela vai tentar... Mas a operação não está completa ainda. É a saída. Ah, vai cagar, cara. Eu... Falei que odeio isso, cara. A gente aperta para... A gente aperta para... A gente aperta para pular. E a criatura nesses jogos antigos continua. É aquela coisa, o item que a gente vai utilizar com... Dá para utilizar com todos. Certe... O negócio é meio... Meio óbvio. A gente não pode... Nossa, está uma porcaria de um vento aqui. Está quase arrancando a porta do meu quarto. Será que é para aquele negócio que eu tenho que ir? Não estou vendo nenhuma saída. Ah, na verdade tem ali embaixo, né? Eu não tinha pensado nisso. Vamos ver. Ó, para cá está aberto. Então acho que eu vou descer ali. Olha que eu acho que o dela deve ser o mais chato. Ah, vai me dizer que travou o dela também, né? Puta que pariu, cara. Aí eu estou... Não sei mais o que fazer com esse jogo, não. O que deu... Não sei mais, eu sei. Eu estou... Não sei. Não sei. Eu estou a ficar contigo. Vou... Não sei. Eu estou a ficar contigo. Então eu vou... Não sei. Desculpe, mas eu vou ir. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu... Eu não sei. Eu não sei. Arcano tenta atrar naquele negócio, ele trava ela, se ela for tentar passar ali travou também Ok Ela ta tendo muita bomba,será que a gente tem que usar a bomba aqui? Pô,não era pra colocar ali. Ah,da pra gente abrir caminho. Vou colocar uma aqui,vamos ver se não tem uma porta escondida aqui. Bem ali não,mas eu vou colocar uma bomba nessas porcarias aqui. Ah,sério? Chorava que podia arrebentar aquilo ali. Chorava que podia arrebentar aquilo ali. Ah,sério? 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 Ah,com ela não da pra fazer muita coisa. Eu desativei aquele troço ali. Sei lá,tentar mudar pro velho. Mesma coisa eu vou ativar o negócio aqui. Eu sou de gravidade. Isso aqui a gente pode abrir na bala. A gente tenta usar uma... Nossa,parece um pato andando. Está quebrado. Ali é a entrada. Ah é,eu tenho umas capsulazinhas. Aqui ó. Eu não sabia. Não jogou não? Porque essas capsulas elas... Se a gente jogar... Bem acho que aqui não vai servir. Mas se a gente jogar na água, ela congela e descongela a água. Vem otário! Vai morrer! Vai morrer! Puta que pariu! Pô, eu voltei onde eu tinha salvado com ela. Eu não sei porque o jogo travou quando o velho morreu. Bem,eu sei que com ela é o... É o... Vamos nós de novo, seu pato! Ah,que legal! Uma meia escada aqui. Ativar o... Que bosta! A faca não serve nem para quebrar o ouvido. Ah,será que seu extintor serve ali? Será que seu extintor serve ali? Ah,olha! Ah,olha! Beleita... Ah,olha! altar... isierung... Pi stir textos para uma inteligência com a alma. Ah,olha! Bom,melha aqui mesmo... olhos. Como não tem, tem um lugar ali mais alto Tchau, tchau Bem, como isso aqui é uma fornalha, eu acho que não adianta eu ficar disparando com isso aqui Sai dos itens Bem, o que que eu posso fazer? Aqui tá quebrado... Lugar mais... Lugar mais provável... É lá... Mas a escada tá quebrada... Esse velho trouxa não quer... Bem... Bem, nada por aqui... Vai ser que aí no fogo já era... Se eu atacar uma bomba ali, será que vai? Pegar uma granada? Não tão longe, seu animal... É, eu quebrei a grade... Ah, eu não tô a fim de descer aí não... Cadê aqueles negócios? Será que funciona? Funcionou... Olha só... Jogar uma bomba pra quebrar a grade... E aquele pacote de gelo pra... Se eu quiser que o fogo ali volte... É só eu jogar um pacote de... De fogo... Eu tenho um de gelo e um de fogo... Dê uma salvada... Ah, se a gente dar uma de suicida... Não tô muito afim de ficar andando nesse... Fogo congelado aí não... Tá, é outro pacote de gelo... Ah, tem uma porta pra lá... Ah, aí ferrou cara... Eu vou ter que salvar porque... As portas que eu passo... O jogo trava... Deu uma salvada... Ah, ele passou, é... Certeza que esse véio vai morrer se eu tentar passar por ali... Eu ia carregar... Mas por que que eu vou carregar o jogo se eu... Se não travou... Parece um pato... Agora eu salvo de novo... Vamos ver se vai travar... Não... Então é lá mesmo... Eu ia ter que ver se essa aqui não é a porta lá do... Que tava travada lá... Ah, acho que ela é mesmo... Tava lá quebrado o... O painel... O... Ponto... Ponto... Nossa, o negócio que desce... Eu poderia tentar... Utilizar... Aquele painel que flutua... É... Certeza que se eu... Nossa tá... Será que da para jogar daqui? Tem um outro negócio de lava ali embaixo... Aí ó, agora dá pra pelo menos eu descer Mas não sei o quanto perigoso é esse Ah, vai se foder velho É, ele tava em linha reta pro negócio lá, por que que ele caiu aqui embaixo? Nossa, e por que que esse velho idiota não pula alto? Aquela porra daquele ventilador Ah, eu sou babaca É que eu tenho que desligar os dois ventiladores, será? Isso aí ó, acho que desligou os dois Ah, dá pra eu explodir essa grade Só que será que compensa? Eu acho que eu não vou encontrar cartão por aqui não, né Agora eu vou falar que velho babaca, cara Que eu aperto Aperto pra ele Se bosta não vai segurar A menos que eu segure o botão quadrado Eles não seguram Ah, vai tomar no cu, seu pato Não, porque eu apertei o botão pra ele pular E o idiota saiu andando Feito um retardado Tá muito longe Até que vim descendo Ah, que filha da puta não Tipo, nem tá tão longe assim Mas é como se a programação fizesse o negócio parecer Que o pulo é mais longe do que é realmente Granada Bem, eu acho que o objetivo é chegar do outro lado ali Mas vamos ver aquela grade lá Ah, que filha da puta É que tá Eles dizem que se você usar Deixa eu tentar com a pistola Mas acho que a pistola não vai destruir a A pistola não vai destruir Ah, fundo preto Nem a pau que eu vou entrar Deixa eu salvar primeiro Agora eu deixa eu salvar de novo Que eu quero ver se ele entra nesse buraco preto Ele entra Nossa, sério Agora que eu quero salvar mesmo Então eu não sei Onde é que no jogo eu posso entrar Sem o jogo travar Ah Mas aqui é o máximo que ele pode ir Não sei nem se isso aqui é portão Mas... Vou colocar uma das minhas bombas relógio Não, seu velho babaca Um corredorzão grande não me inspira muita confiança Ah, o corredorzão grande não me inspira muita confiança É por isso que eu vou salvar Ah É É Realmente não me inspira muita confiança isso Que porra de bola de fogo foi essa que eu vi Isso não é muito legal não Ah, que desgraça Ele deixa um rastro Tem alguma bota aqui Ao fogo Eu sou velho babaca Por que você não vai rápido Isso é o mais rápido que você consegue ir Ah, que porra velho E agora o fogo tá vindo Uh, beleza Vai dar de controle Parece algum tipo de equipamento de controle A gente coloca uma bomba, não é lá Ah, um painel de controle que não serve pra nada Lá vem uma bola de fogo Vai lá Será que dá pra pular ali? Tchau 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 Ah, legal! Chama um lugar aqui, mas... Ah, seu velho babaca é para você? Tá vindo. Filha da puta! Eu não sei porque toda vez que esse velho otário vai morrer... Oh, jogo trava! Explodimos... Não sei se eu passo ali... Ou se eu tento explodir a outra porta primeiro... Vamos ver... Ah, que legal! Nossa, outro túnel! O que aconteceu? Ah não, cara! O que aconteceu? Se a gente passar pelo fogo, ele começa a pegar fogo. Tem um item que a gente tem... Ele serve justamente para a gente não... Para a gente apagar o fogo. Puxa a bola de fogo passar... Opa! Nossa! Qual é a chance da gente conseguir chegar lá? Antes da... Só que aí eu liberei aquela outra parte também... E agora? Eu exploro para lá... Ou eu passo por baixo d'água? Não sei... Quer saber? Está bom! Então é isso aí, meu povo! Esse é o nosso episódio hoje! Então começamos a troca-troca aí... Dos personagens... Lugares que a gente entra... Que o... Que a gente passa... Que eles morrem na hora... E lugares que o... Não! Que morrem na hora não! Lugares que a gente entra... E o jogo trava... E... O velho se morre... Tipo... Se eu pular na frente daquela bola de fogo... E ele for morrer com um golpe só... O jogo trava! Não entendo porque disso! Mas... Liberamos lá uma... Trava com a... Com a Cris... Avançamos com o velho aí... No covil do fogo... E no próximo episódio... A gente vai dar um mergulho lá... Para ver... Onde é que... Vai dar aquele túnel... Então até lá! Tudo de bom! E... Fui!